Cheguei na Holanda, né? Pô, olha, Baiana. Lá, pô, mora em Salvador, mora no alojamento com 70 jogadores. O bandejão. Feijão, arroz, um copo de suco mesmo, não podia repetir, uma sobremesa, era uma banana ou uma laranja. Só tinha isso. Feijão, arroz e frango. Feijão, arroz, frango frito. Feijão, arroz, frango assado. Porque o frango é mais barato. Como dá o jeito de fazer? Vai dar carne pra 70 homens mesmo. Não tem como, é outros tempos. E aí, pô, vendido pra... Andava... Andava... Eu andava de quê? Era... Aquelas marcas de roupa eram... Hang Lose, Hot Stick... Bilabong. HS. O Bongo. O Bongo. Aí, pô, chego na Holanda, velho. Vendido pra Holanda. Chego na Holanda, todo mundo, Versace, Armani, Calvin Klein. Pô, jogadores... Aquela época já. Sim, lá atrás. Pô, os caras tudo... Fingou, mano. Ajado. E eu, pô, vim de um alojamento com 70 jogadores. Comendo frango pra caralho. Na Bahia. Holodum, Timbalada, chiclete com banana. Margarete Menezes. Chego lá, faço os exames. Aprovado nos exames, assino o contrato. De noite, escala minerva no show. É do Ramazote e Laura Bozini. Falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que eu ganhava 250 RVs, que dava dois salários mínimos e meio, meu primeiro contrato. E na Holanda eu ganhava 8 mil dólares. Porra, eu digo, eu tô rico. Uma casa só pra mim, um carro. Eu morava no alojamento. Pô, quer dizer, já deu um passo do caralho, né? Já pulou dez degraus. Porra, sozinho, um apartamento, três quartos, um carro. E eu ia pro treino no Vitória... Eu ia pro treino no Vitória na Perua. Sandáia Havaiana era coisa de pobre. Hoje, você mete uma sandáia Havaiana, dependendo, uma camisinha, uma calça, você entra em qualquer lugar. Sandáia Havaiana era coisa de pobre, pô. Passava, quebrava. Metia o prego. Metia o prego, o assalto chegava pra não pegar fogo. Escava, fazia drift. Escava o assalto. Gostava com uma canega, saia até pra isca. Porra, quer dizer, a vida tá melhorando pra caramba, né? Aí eu lembro que... Saio, vou num restaurante italiano. Saio do show, os caras me levam, né? Num restaurante italiano. Eu peguei um macarrão e fui cortar, velho. Porra, o italiano me deu uma tapa na mão. Fiquei todo estingado. Não, não, não. E o que foi? Porra, não. Não bateu mesmo. Me deu uma tapa na mão. Pegou a colher. Fica, enrola. Faz assim. Porra, ele fazia certinho. Quando eu enrolar, ficava aquele bolo grandão. Eu tinha que desfazer. Digo, velho, que trabalho da porra pra comer macarrão. Deixa eu comer do jeito que eu como lá na Bahia. E aí você vai aprendendo a cultura, né? Vivendo em outro país. Falando outro idioma, tudo. Aí, o Ronaldo foi o nome do contratado. Chega o Ronaldo. Brasil, campeão do mundo em 94. Novo Pelé, campeão do mundo com 17 anos. A imprensa do mundo toda lá. Pra fazer a cobertura da apresentação do Ronaldo, né? Aí, beleza. Pega a amizade com o Ronaldo. Já tava lá dois meses. A tia ia sair do treino, ia tomar aula. Ele morava no melhor apartamento do centro de Eindhoven, né? Esquece. Aí, o Ronaldo falou, ó. Depois do treino, vamos lá pra casa. Vamos almoçar. Ele levou a mãe dele. Porra, de caralho. Aqueles feijãozinhos pretos no Rio de Janeiro. Rabada, tudo. Aí, tô aqui sentado com o Ronaldo. E o Ronaldo, o vampiro. Não querendo se meter na sua vida. Seria quanto por mês? É grandão, né? Oito mil dólares. Ele falou, só isso? Ele com 17 anos. Eu perguntei, você ganha quanto? 120 mil. E o quanto? Dólar. 120 mil dólares. Com 17 anos, ele já ganhava 120 mil dólares por mês. Eu falei, caralho, vai ter que treinar pra caramba pra comprar esse maluco aí. Treinei a vida toda e não deu pra chegar. Ele com 17 anos, ele ganhava 120, 110 mil dólares por mês. Caralho. Não é isso? Boa 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 Boa.